Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Deus nos abençoe nesse dia e sempre Uma alegria poder estar com vocês pela primeira vez Nesta belíssima comunidade Nesse dia do aniversário de Mãezinha Que é a fundadora com seu esposo Desta obra que Nossa Senhora tem amparado com o seu manto Que este lugar realmente seja perpetuamente a ela consagrado E que seja este lugar abençoado para a preparação Para a volta de Nosso Senhor Jesus Cristo No tempo e no momento adequados Me pediram para falar sobre o Apocalipse 3.20 hoje E como tem uma reflexão à tarde Nós vamos falar nesta manhã Sobre a entrada de Cristo na nossa vida E à tarde nós vamos falar da nossa amizade com o Senhor Jesus A importância da alma amiga do Esposo Que é Nosso Senhor Jesus Cristo Alguém me perguntava ali numa pequena entrevista Que é Jesus para o Senhor? Jesus é o centro do universo, da obra criada O centro da igreja, o centro das famílias Da vida religiosa, do clero, dos bispos Das nossas vidas O cristão é aquela pessoa que tem claramente Jesus como centro na sua vida Isso não é uma brincadeira, isso não é uma metáfora Não é uma poesia, não é uma quimera Isso é uma realidade O cristão tem Cristo na sua vida Nós vamos tentar falar sobre isso Durante esta manhã E se precisar, a gente completa na Santa Missa de hoje Que a Missa, a Missa é Cristo A Eucaristia é Cristo Por isso que o concílio Vaticano II Na Sacro Santo Conchílio O primeiro documento, na primeira constituição Do concílio Vaticano II Que eu aconselho quem gosta de liturgia Ler Não ficar só escutando comentário Leia o texto Vocês vão ficar assustados Assustados com a beleza Quando ele diz que a liturgia eucarística A Santa Missa É o ponto alto da igreja É o cume da vida da igreja Não existe igreja sem eucaristia E não existe eucaristia sem o sacerdote E aqui eu desejo Cumprimentar carinhosamente os sacerdotes Os dois bispos que estão conosco Dom Guido e Dom Manuel Meus amigos, quem te ama tanto E os sacerdotes que são o amor do coração de Jesus No coração da igreja Como dizia São João Maria Vianney Qual é a grande perseguição que se faz hoje na igreja? Aos sacerdotes e a eucaristia Porque o mundo pagão sabe Se você desconstrói o sacerdote Não havendo a eucaristia a igreja morre Porque o mundo cristão da reforma protestante Ele é um colchonil de retalhos Não tem unidade Não tem uma liderança que une o mundo protestante Porque não tem eucaristia Não tem eucaristia Não pode haver unidade Não pode haver comunhão O que salva a igreja É o mistério de Cristo Que é a sua centralidade Que se faz presente na eucaristia Porque Jesus diz Eis que eu ficarei convosco até o fim dos tempos E a gente entende E a gente entende Que esse estar de Jesus conosco Se dá na eucaristia O sacerdote É na nossa igreja O alter Cristus É a pessoa de Jesus Nós padres Humanamente falando Nós não prestamos Nós somos cheios de defeitos Carregamos a nossa natureza Carcomida pelo pecado original de Adão e Eva Mas nós temos um ofício Que pesa sobre nós Que é dado por nosso Senhor Na nossa ordenação Daí o padre Como dizia o Papa Inocêncio III Dizia É o homem que neste mundo Cuida das coisas de Deus E o que faz a teologia ecofeminista da libertação Se não desmerecer o sacerdote Tentar fazer releituras de novas maneiras Para o sacerdócio Isso não é da vontade do Senhor Por isso Que não só o Cristo vivo Na nossa fé Bate no nosso coração Mas o sacerdote É também Cristo Que bate no coração Dos fiéis Para que Cristo possa entrar Santa Catarina de Siena Beijava o chão Onde passavam os sacerdotes Os grandes santos Todos amaram profundamente os sacerdotes Agora padre Deixa eu dizer para vocês Nós precisamos valorizar nós mesmos Que quem mais Estraga A imagem do sacerdócio ministerial no mundo Somos nós mesmos Contaminados pelo relativismo Contaminados por esta mentalidade Por esta mentalidade vazia Essa mentalidade De que o padre é um como os outros Vocês acham bonito os padres vestidos assim De padre De batina Impressionante Eu só fui criticado por os abatina Por padres Da teologia da libertação Eles criticam Porque não acredita no ministério Nós sacerdotes Temos uma investidura de Cristo Invisível Sobrenatural Porque somente o padre Pode invocar a epíclise A oração sobre as oblatas Do pão e do vinho E o pão se transubstanciar Com o vinho no corpo e no sangue de Cristo Somente o padre pode fazer isso Ah, mas lá Na igreja da minha mãe Lá tem a ceia Tem uma ceia É uma ceia empanativa Como dizia Lutero De lembrança De memória Mas não tem A presença real de Jesus A sobrenaturalidade A transubstancialidade Não tem É impossível Somente o padre Tem o poder de dizer Na cabeça do pecador Eu te absodo Teus pecados Em nome de Pátria Exerte Filha De Espírito e Santo Somente o padre Então o padre Não é um qualquer Nós temos que aprender A respeitar mais os sacerdotes A rezar mais por eles As mulheres As mães Precisam acolher Esse convite Que Deus tem feito Para que haja A maternidade espiritual Pelos sacerdotes Rezar pelos padres E nós sacerdotes Fazer por merecer A honra do povo de Deus Ao nosso ministério Com bom procedimento Com a vida De acordo com o sacerdote Bem, eu quero ler Esse texto do Apocalipse Capítulo 3 Versículo 14 Quando nosso Senhor Dirige A igreja de Laodiceia Para nós entendermos O versículo central Desse texto Apocalipse 3 Versículo 14 Ao anjo Da igreja De Laodiceia Toda diocese Tem seu anjo Toda paróquia Tem seu anjo Todo país Tem seu anjo O Brasil Tem seu anjo Os padres Da Santa Cruz De Anápolis Que é uma Os cônicos Regulares da Santa Cruz A mística deles É dos santos anjos Então eles Têm um artista Desenhou O anjo Do Brasil É impressionante Em Portugal Como o anjo De Portugal Apareceu Antes de Nossa Senhora Para os pastorinhos Então a nossa nação Tem um anjo Que ajuda a cuidar De toda essa Confusão Que nós vivemos Nós também Temos um anjo Cada um tem um anjo Da guarda E a gente tem Que ter amizade Com ele O anjo Da guarda São Padre Pio Pediu O anjo Da guarda Dele Para ir conversar Com o anjo Da guarda Dos seus filhos Espirituais Para saber Suas necessidades Mandava recado Mandava o anjo Vai diga O anjo De fulano Para orientar Assim assim Então São Padre Pio Tinha essas Grandes Esses grandes Relacionamentos Com os seres invisíveis Santos Nossa Senhora São José Santo Antônio E também Com o anjo Da guarda Ao anjo Da igreja De Laodiceia Escreve Eis o que diz O amém A testemunha Fiel e verdadeira O princípio Da criação De Deus Conheço Tuas obras Não és nem Frio Nem quente Horrível isso É a pessoa É a pessoa que fica Em cima do muro Nem para lá Nem para cá Fica sempre Em cima do muro Tentando Ganhar A situação Se o vento Está para cá Eu vou para cá Se está para cá Eu vou para cá Não é quente E nem frio Oxalá Fosses frio Ou quente Mas como és morno Nem frio Nem quente Vou vomitar-te Lá no Goiás Antigamente Quando não tinha farmácia Nem remédio Eu ainda lembro Desse tempo Quando o menino Fazia misturada Como diz Comia coisa Carne de porco Manga Essa coisa Ficava aquela Indigestão Dava dor de cabeça O que a mãe fazia? Pegava a folha Do mamoeiro Mesgalhava Na mão Colocava na água morna E dava para beber Água morna E o menino vomitava E aliviava Daquela tensão Que estava no seu estômago É assim que Deus faz Com quem é morno Vomita Vomita da sua face Pois dizes Sou rico Faço bons negócios De nada necessito E Não sabes Que és infeliz Miserável Pobre Cego E nu Aconselho-te Que compres De mim Ouro Aprovado Ao fogo Para ficares Ricos Roupas salvas Para te vestires Afim de que não Apareça A vergonha De tua nudez E o colírio Para ungir os olhos De modo Que possas Ver claro Eu repreendo E castigo Aqueles que amo Reanima Põe o teu O teu zelo E arrepende-se Arrepende-te Eis que estou A porta E bato Se alguém Abrir Ouvir a minha voz E me abrir A porta Entrarei Em sua casa E cearemos Eu com ele Eu com ele E ele Comigo É um texto Muito duro E apelativo Para nós Cristo Quer hospedar-se Na nossa vida Não há outro Caminho Para a nossa salvação A não ser Abrir a porta E deixar Que o hóspede Entre E não saia Mais de dentro De nós Cristão É cristão O que nós Precisamos Recuperar Nos nossos tempos Recuperar A pátria Carcomida Pelos carunchos E recuperar A igreja Desconstruída Pela teologia Da libertação E pelo relativismo Bem como Pelo secularismo São essas realidades Que Freiam No nosso coração A entrada De Jesus Na nossa vida E a gente Fica aquele católico Quando está Namorando As relações Sexuais Antes do casamento Normal Casa Toma anticoncepcional Normal Tem um filho Dois filhos Faz vascatomia Faz ligadura De trompa Isso é normal Põe o dia Outro dia Eu estava Uns três anos Atrás Assinando as lembranças De Crisma Numa paróquia E as ministras Da comunhão Estavam na sacristia Para lá Para cá As mulheres Bem arrumadas Como a gente exige Lá na diocese E eu olhei Para uma E me senti Vontade De rezar Por ela Deus abençoe E me veio A imagem do dio E eu falei Irmã Tu está com o dio Como é que o senhor sabe Mas Deus me mostrou Que você está com o dio Uma ministra da comunhão Com o dio Você não sabe Que é abortivo Não sabia Ou se sabia Quebrou o pau no vidro Para não guardar a verdade Então o católico Que não é Convertido De verdade Eu diria até Liberto Então ele não Não deixa Jesus entrar Porque hoje nós temos Um movimento na igreja Contra a moral católica Ah você Só pode ter um filho Dois filhos Você não pode Fazer a vontade De Deus Esses dias Eu tinha um filho espiritual Meu aqui do Recife Andando comigo Me levando para os lugares Ele morou em Goiás Foi convertido Da igreja protestante Da igreja católica Como adulto Eu batizei Dei a ele o sacramento Da iniciação cristã Depois de uma longa preparação Foi um bom catequista Teve um namoro Cristão Eu acompanhei O casei E já batizei Os dois filhos Agora o terceiro Que está chegando hoje O Benício Vai nascer Às quatro da tarde Então Ele e a esposa Procuram fazer A vontade de Deus Os partos dela É sempre complicado Mas ela diz Eu só deixo De ter filhos Quando Não tiver jeito Porque o Casal católico Precisa dar filhos A Deus Ontem eu rezava Com uma mulher Lá em Em Caruaru Ela diz Eu perdi meu filho Nasceu e morreu Triste Mas não fica triste Você deu um filho Para Deus Ele está com Deus E junto de Deus Esse filho Vai interceder Para você ter outros filhos Fica calma Rezei com ela Ela Me sinto aliviada Mas é assim Então Nós temos Muita gente Que não acredita Mais na moral Católica Aí é o padre Que lá no Confessionário Diz para o jovem Que diz Padre Eu estou Tendo relação Com minha namorada Não Isso faz parte Do conhecimento Isso não é pecado Chega uma pessoa Com 80 anos Para confessar Não Não preciso confessar Porque quem está Nessa idade Não peca mais Ah Eu estou tomando Anticoncepcional Não Não tem problema Essa É uma mentalidade Pagã Secularizada Relativista Imunda Pecaminosa Vocês sabem Que existe Inferno Para padre E que o inferno Do padre É pior Que o inferno Dos leigos Sim Os bispos Pior Que dos padres E eu tenho Muito medo Disso Porque Santa Catarina De Siena No livro Diálogo Ela diz Que viu O inferno Viu seis Papas No inferno Seis Muitos Bispos E milhares De sacerdotes E até Crianças No inferno Por isso Padre Eu não nego Confissão Às crianças Porque as crianças Hoje Às vezes com cinco anos Elas já tem mais Já tem consciência Não é só com sete anos Outro dia Eu estava tendo Confissão E aí chegou O menino De cinco anos Sentou do meu lado Bispo Eu quero confessar E confessar o que? Os meus pecados Então atendi A confissão Do menino E a mãe Depois disse Bispo Se ele não confessasse Acho que ele não voltaria Para casa Confessou os pecadinhos De menino Eu dei Absolvição Claro Porque o padre Não pode negar Concorda padre? Ele não pode negar Atender as pessoas Quem não pode receber Absolvição Entra Atende Orienta E mostra os caminhos Que a pessoa precisa percorrer Para receber Absolvição Eu não posso Absolver pessoas Que vão continuar No pecado Tem gente Tem padre Que batiza Pessoas Que estão em segunda união Que não podem casar Mas como você vai batizar Se o batismo É para limpar os pecados Se a pessoa vai continuar No pecado Você tem que resolver A situação das pessoas Outro dia Eu achei bonito Uma amiga minha Ficou viúva Com 56 anos Oito meses depois Ela me disse Bispo Parece que eu estou vendo Passarinho verde O que foi Um ex-namorado meu Apareceu E a gente está gostando De mais um do outro Mas eu estou com um problema Eu não quero deixar A comunhão Ele já foi casado E o casamento dele Foi válido Não tem como Ah, mas dá um jeito Não tem jeito O que eu faço? Escolha Entre a hóstia consagrada E o véio Que você achou É sempre assim E ela depois Veio Me agradecer O Dom Daim Mas que paz Que eu senti Quando eu decidi Ficar com Jesus Pronto Ah, mas é difícil Gente, a verdade liberta O que São João diz? Conhece a verdade E a verdade te liberta É assim Então nós não podemos Sacramentalizar o pecado Não tem como Ser católico É muito difícil Do ponto de vista carnal Tem a cruz aqui? Tem Tem o crucifixo Por que a cruz Está sempre no centro? Porque Cristo crucificado É o centro Eu fico triste Quando eu entro nas igrejas Não tem mais cruz Aí colocam a cruzinha Lá do lado Assim do altar Mas não está no centro Antigamente o sacrário Era no centro E a cruz em cima Depois Como dizia Dom Edson O bispo É médio lá de Gatu Parece que Do Rio de Janeiro Ah, hoje eles fazem Um cantinho de Exu Para Jesus na igreja É As capelinhas esquisitas As capelinhas Outro dia entrei Numa igreja Que aproveitaram Um cubículozinho Atrás Daquela coisa Arredondada da igreja Uma cadeira só E o sacrário Lugar Cheio de teia de aranha Feio Que coisa, né? Aí tirou Aí a gente tira Jesus do centro E bota o bispo Bota o padre No centro, né? Aí fica tudo estranho, né? Fica meio esquisito Cristo é o centro Ele quer abrir a porta Do nosso coração Com a nossa permissão Para que ele seja O centro Da nossa vida Quando eu me decido Por Jesus Pela fé A fé gera A vida moral Que hoje As pessoas negam E a vida moral Ela é fundamental Na nossa vida católica Fundamental Importantíssima Sem a vida moral Você tem Um cristianismo De batom É um batom Não é o cristianismo De verdade No concílio Vaticano II Na constituição Lumengêncio Lá no meio Fala-se Do secularismo Os padres Sinodais Naquela época Deram conta Desse movimento Avassalador Que está entrando No mundo E que agora Está aí a todo vapor A secularização O que é isso? Não Eu creio em Deus Mas Deus Lá no céu E aqui na terra Eu faço do jeito Que eu achar Que devo fazer Isso é a secularização É isso é o retoso S Hitler É isso é o retiro É isso é oeliness